Oi, meu nome é Giovanna e eu tenho 9 anos e moro de uma pessoa. O que eu gosto de fazer é brincar no Totó, desenhar e ficar com minha irmã do coração e minha mãe do coração. O que eu quero para o mundo é que não exista violência. O que eu gosto de fazer é brincar no Totó, desenhar e ficar com minha irmã do coração. Tchau. Tchau.